Eu não reconheço essa criança. Eu não quero. Eu passo. Eu não quero um estorvo desse na minha vida. Uma criança que não tem condições de fazer nada sozinha, que não vai depender de mim pra tudo. Olha, doutora Helena, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho paciência. Eu não tenho dom pra caridade. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Só pode ser. A menina tem a mesma idade do Francisco. É mongoloide. Se chama Clara. É coincidência demais pra ter duas crianças com essas características. Deus, mas isso é incrível. Só preciso saber se a menina é adotiva, pra ter 100% de certeza. Pensei em perguntar pra empregada que tava lá, sabe, acompanhando a menina. Depois eu pensei, não, melhor não, porque não vou levantar qualquer suspeita, entendeu? Lógico, claro que não, melhor não facilitar. Se é mesmo a menina que tava no parquinho, ela deve morar aqui por perto, no Leblon. Você já pensou se o Alex desconfia? Deus me livre. Mas ele não vai desconfiar. Porque ele não sabe que a menina tinha problema. Ele pensa que ela morreu porque ela era mirradinha, entendeu? E se o pai desconfiar? Tô correndo todos os riscos sempre. Porque o Francisco é colega dessa menina. Por que você não pergunta no colégio? Eles têm toda essa informação. Pergunta quem é a mãe da menina. Verônica, o colégio tá fechado, tá de férias, né? Mas eu acho que eu tenho uma boa pista. Deixa comigo. Entre nós deve haver sinceridade. Eu vou voltar pra Amparo amanhã, viu? Ah, é? Bom, você que sabe, né, Dorival? Se você tá precisando ir... Eu vim pro Natal e agora, sei lá, eu... Eu acho que eu já tô atrapalhando, né? Você já teve até que sair do seu quarto pra ir dormir com a sua mãe? Eu não digo que você tá atrapalhando, Dorival, aqui. Mas que eu sinto falta do meu beliche, eu sinto. Então, é... Acho que é melhor ir embora mesmo. A gente já conversou, viu? Se bem que... A gente ainda não combinou nada, né, Thelminha? Você ainda não respondeu se aceita casar comigo? Sabe o que é, Dorival? É que... Eu queria ficar mais um tempo no Rio. E... E casamento agora... Eu acho que é cedo. Tem que ser mais pra frente, entendeu? Você tá me entendendo? Ah, mas que bom... Ver vocês dois assim, conversando, se entendendo. Eu tava falando aqui com a Thelma, Dona Constância... Que, bom, agora que o Natal já passou, eu vou voltar pra Amparo. O quê? Mas de maneira nenhuma. Mas, mãe, ele disse que precisa voltar. Ele tem coisas pra fazer lá, né? Essa semana, entre o Natal e o Ano Novo, Mas ninguém tem nada importante pra fazer no mundo inteiro. Nem na China, nem no Japão. Quanto mais em Amparo. Não, senhor. Você vai passar o Ano Novo com a gente. Eu não abro mão disso. Bom, se a senhora faz mesmo questão, eu fico. Não, mas não sou só eu, não. Thelminha também faz questão. Então eu fico duas vezes. Tchau.